Eu sei que eu tinha despedido aí gente, mas só uma coisa, eu regulei um pouquinho mais a potência, deixei ela um pouquinho mais fraca e eu achei que ficou bacana, ficou de boa, ela estava forte pra caramba, então eu regulei um pouquinho a potência e vou ver aí como os corais vão se comportar nessa semana aí. Eu achei que ficou bem legal, vamos ver aí, valeu gente, agora é de vez, valeu mesmo, obrigado.